Bruno Engler ficou em primeiro lugar nesse primeiro turno, com 34,38% dos votos. Primeiramente, quero aqui agradecer, agradecer a Deus por ter nos protegido e abençoado durante essa campanha, agradecer os mais de 400 mil belo-horizontinos que confiaram a mim, a Cláudia, o seu voto e dizer que não tem nada ganho ainda. Estamos indo para o segundo turno, estamos indo muito bem em primeiro lugar, mas segundo turno é outra eleição. A gente ainda tem três semanas de muita batalha para de fato a gente sair vencedor e mudar a história de Belo Horizonte. Fouad Noman ficou em segundo lugar, com 26,54% dos votos. Estou muito emocionado, muito alegre por estar, nesse momento, comemorando essa passagem nossa para o segundo turno. Foi uma votação expressiva, foi uma votação de quem, há um mês, dois meses atrás, era praticamente desconhecido na cidade. E eu tenho que agradecer muito a todos que votaram, que saíram de casa hoje, com a colinha lá do 55, foram para as urnas e colocaram o nosso nome para que nós possamos continuar essa disputa nesse segundo turno e tentar chegar na reeleição. Mauro Tramonte teve 15,22% dos votos, Gabriel Azevedo 10,55%, Duda Salabé 7,68% dos votos, Rogério Correia 4,37% e Carlos Viana 1%. Mauro Tramonte, Rogério Correia 4,37% e Carlos Viana 1%. Mauro Tramonte, Carlos Viana 2,37% e Carlos Viana 1%. Mauro Tramonte, Carlos Viana 2,37% e Carlos Viana 1%, Gustavo Viana 2,37% e Carlos Viana 1%.